Música Pronto amor, já está tudo certo no nosso casamento E os convidados? Já estão todos sabendo do dia O bolo, as cadeiras, já está tudo certo Já sim, só que tem um problema O que é? Eu não encontrei o véu para colocar na minha cabeça Ah amor, isso não é problema não Aqui em casa tem Eu não me lembro de ter um véu por aqui não Eu vou pegar A gente só corta um pedaço e está resolvido Música O que é? O que é? O que é?